Os 174 anos de Teoflotone foram comemorados hoje, junto com o 7 de setembro. A cidade parou para assistir os desfiles das forças de segurança e, de quebra, comer um bolinho. Se é dia de aniversário, tem que ter bolo e cantar parabéns. A solenidade oficial com o hasteamento de bandeiras pela independência do Brasil, comemorada na Avenida Getúlio Vargas, movimentou a população para o desfile das tropas do Exército. A PM com o pelotão dedicado à presença da mulher na segurança pública. E a mulher, ela deu um toque de humanização para a polícia militar. Uma polícia militar que, a partir da Constituição de 88, tem todo um processo de se envolver na lógica de redemocratização. Uma polícia de proximidade, uma polícia cada vez mais próxima da sociedade. E a mulher, ela é fundamental para isso aí. O desfile cívico-militar do 7 de setembro comemoram os 201 anos da independência do Brasil, mais os 170 anos de Teóflotone, uma cidade que com a sua implantação deu origem a outros 25 municípios do Vale do Mocuri, porque não influenciou a formação dos 60 municípios do Nordeste Mineiro. É maravilhoso esse momento, é um momento que também são os 170 anos da cidade, isso é maravilhoso. Então, para mim, todos que passam por aqui é maravilhoso, principalmente a fanfarra, eu também amo a fanfarra. Eu gosto de todo desfile, principalmente da polícia militar, dos colégios, colégios de adentos, que inclusive o meu menino vai estar desfilando. Na verdade, todo desfile a gente vem prestigiar nesse dia tão importante. Esse dia é indispensável, brasileiro, dar apoio e assistir com muito amor e com muita fé o nosso Brasil. Eu estou aqui, presentemente, satisfativamente, para prestigiar os meus netos que estão saindo da avenida. Prefeito Daniel Batista Sucupira, do Partido dos Trabalhadores, diz que a população tem muito o que comemorar nessa data. E é com muito orgulho que nós estamos comemorando 170 anos dessa história, a história de um povo humilde, mas um povo muito batalhador, um povo lutador e que tem clareza dos seus objetivos. Estou muito orgulhoso de estar à frente da nossa prefeitura nessa data tão significante. Tenho certeza que a gente está construindo aí um capítulo na história da nossa cidade. E quando eu vejo essa praça cheia, as instituições presentes, as comunidades presentes, eu sinto que o nosso dever está sendo cumprido. Após passagem das tropas pela avenida, o desfile continuou com 27 instituições de serviço, como desbravadores. E até o time do América, que apresentou nova camisa para o campeonato da Segundona Mineira. Esse ano, 11 fanfarras disputam prêmios no concurso de qualidade das apresentações de escolas públicas municipais. O aniversário de Teóflotone vai ser comemorado durante todo o mês, segundo a secretária Denise. Toda a história da nossa cidade está sendo trabalhada nas nossas escolas, nos bairros, nas ações, em todos os movimentos que estão acontecendo durante todo esse mês. O aniversário de Teóflotone vai ser comemorado durante todo o mês.